Isso aí galera, bora lá pra mais um REACT. E hoje galera, o que eu quero fazer? Eu quero repercutir um pouco o fim do primeiro turno das eleições 2024. A gente fez uma live ontem, dia da eleição, então ali no calor da hora a gente avaliou alguns números e fez ali uma avaliação preliminar. Mas hoje a gente tem mais informações, a gente tem o trabalho da imprensa, do pessoal que tá colaborando. E o Mariano Castro mandou 3 reais. Eduardo Moreira fez um vídeo hoje dizendo que a economia está boa e o PT deveria ter elegido mais de. Então é aquilo ali né camarada, o PT não soube aproveitar bem os resultados da economia que enfim tá boa se comparada com o Brasil mesmo. É disso que nós vamos falar no vídeo, tá? É disso que nós vamos falar no vídeo. Por que que o PT deveria ter elegido mais? Porque o PT não obteve uma vitória. Então ontem a gente fez uma primeira avaliação. Hoje a gente tem mais informações. E vamos comentar. Como aqui a gente tá usando o formato REACT, A gente vai reagir ao Reinaldo, tá? O Reinaldo Azevedo, que fez um comentário breve aqui. Nós vamos pegar o gancho dele. Ele é um liberal, mas é um liberal que geralmente tá um pouco acima dos comentários padrão, né? Da mídia burguesa de massa, que geralmente é muito ruim. O que faz ficar mais fácil a vida do Reinaldo. E nós vamos aproveitar o gancho pra comentar alguma coisa. Uma delas que nós vamos comentar é isso, tá? Por que o PT piorou? Porque, na verdade, tem aquela galera que é otimista, tá? Que é um dos dados que a gente já tem. Vai dizer assim, não, mas o PT tem mais prefeituras em relação às eleições passadas. O PT cresceu. Então não é correta a leitura de que o PT caiu. Mas o que a gente tem que pensar é que, há duas eleições atrás, o PT teve uma queda muito brusca. Foi o desmonte do PT. O PT virou menos da metade do que era. Então, se em 2024 houve uma recuperação, foi em relação a 2020. Em relação a 2020, que já tinha sido um ano da queda brusca em 2016. Então caiu muito em 2016, 2020 continuou muito ruim e agora deu uma pequena subida. Mas o PT, eleitoralmente, ele tá ali entre quinta força, quarta força, sexta força, em média, a nível nacional. É pouco pro partido do tamanho do presidente Lula. Essa força política é capaz de derrotar nas urnas, pelo menos, o bolsonarismo. Então tem muita coisa errada. Eu tenho alguns palpites, vamos ver ao longo do vídeo aqui se eu vou ter espaço pra falar. Mas não é só o PT que tá errando. Eu acho que a esquerda radical também tá errando, em alguma medida. Eu acho que os outros partidos da ordem burguesa, mesmo os ditos de esquerda, também estão errando. E não é aqui apenas sentar e falar, ah, o Huberto sabe tudo, tem a fórmula pra resolver. Não, a gente consegue perceber mais aquilo que não tá funcionando. E a gente pode ter algumas hipóteses, né? E a gente tem algumas práticas. E a gente faz algumas coisas. Então eu vou colocar aqui a minha colaboração pra esse debate. Sem mais enrolação, vamos lá, bora pro vídeo. Minhas caras e meus caros, quem perde, quem ganha com a eleição, né? Não cada cidade, porque vocês podem ver lá. Entra lá no site e verifica. A questão é de ganho político. Bom, o maior vitorioso político dessas eleições, ele nem aparece tanto. Chama-se Gilberto Kassab. O PSD elegeu 888 prefeitos já, no primeiro turno, né? Incluindo as capitais Rio, São Luís e Florianópolis. Então, esse é um bom ponto pra gente começar a avaliar, antes de deixar o Reinaldo concluir. Ele tá apontando o volume do PSD. É que o PSD é o seguinte, galera, é aqueles partidos absolutamente de centro. E aí você pode entender como um partido pro-establishment, né? Então é um partido da ordem, propriamente dito. Ele não vai ter uma ideologia. É algo parecido com o que a gente vê no MDB, que também tem uma força parecida. Porém é algo mais ligado a alguns caciques que já instrumentalizam o partido há mais tempo. O Kassab, que já tinha passado por outros partidos, acabou conseguindo segmentar-se na sigla. E ele representa muito bem disso que a gente chama de centrão. E é perfeito pro político da ideologia burguesa, gente. Saca? Porque convenientemente ele pode cair um pouco mais pra esquerda, convenientemente ele pode cair um pouco mais pra direita. Então nas eleições municipais, se tem algum candidato que é um pouco mais progressista, pode estar ali. Se tem um candidato que é um pouquinho mais bolsonarista, pode estar ali também. Não tem problema, pega todo mundo. O importante é ter número, é ganhar eleição, é ter cargo, porque isso representa fundo partidário, tempo de TV, influência, ministério. Então muito cargo pra distribuir, isso mantém muito militante profissional. Então acaba acolhendo, conforme ele vai crescendo, mais desse tipo de político. Porque tem a questão do consciente eleitoral, então você precisa ter outros que também sabem ganhar eleição, sabem fazer voto, tem financiamento. Então veja, a força do PSD é parecida com a força do MDB, que também é muito grande. Só que o MDB tem caciques mais tradicionais, que ainda vem de uma construção histórica do partido, que sempre teve esse perfil, ou pelo menos desde a redemocratização tem esse perfil. O PSD já é isso puro sangue, uma articulação mais recente, já não é tão recente assim, mas é mais recente, e por isso que tem tanto sucesso. Mas porque combina muito bem com a democracia burguesa, porque pode ser qualquer coisa. Dificilmente vai ter um nome pra ser presidente da república, isso vai acontecer de alguém entrar ali, se formar ali, muito difícil. Por quê? Porque pra ser presidente da república, ou prefeito de São Paulo, sabe, de uma grande cidade, assim, nomes que conseguem também trazer esse apego ideológico, que tá pautando as eleições hoje. As eleições não são pautadas por programa de governo, né gente? As eleições são pautadas por... Será que esse cara defende as coisas que eu defendo? Entende? Será que essa pessoa é da minha ideologia, né? Eu me identifico moralmente com as posições morais desse ou dessa, é isso? E quem consegue instrumentar melhor isso, e captar mais o zeitgeist, né, o espírito do tempo, com uma boa campanha de marketing, tá conseguindo ganhar voto, tá? Então, assim, gente, essa é a explicação do sucesso de partidos como PSD. E tem outros que compõem o chamado centrão, que é a nossa direita tradicional, né? Que vai cair mais pra esquerda, mais pra direita, dependendo da conjuntura. Rio, uma vitória fabulosa. E também vai disputar ainda Belo Horizonte e Curitiba, com boas chances de vitória em ambas, né? O PSD se tornou o maior partido em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e em Minas, o segundo maior, e na Bahia, o quarto maior, né? Paz, a meu ver, o maior vencedor individual dessa jornada, né? E o Paz, gente, é... Eu brinquei hoje lá no Blue Sky, mas é aquela brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Até porque tem uma ironia junto. Hoje, quem tá na frente, na disputa pelo espólio político do Lula, é o Paz. Que porra, né, galera? Eu sei que tem muita gente que acha o cara, né, bacana, né? Enfim, é aquele cara, ele faz o mínimo, né? Ele não é o fascista típico, mas, cara... O Paz é de esquerda agora? Quando que ele foi de esquerda, gente? Nunca foi. Nunca foi. Agora, o que ele tá dando aulas, entre aspas, nesse momento, pro campo da esquerda? Comunicação política, né? Ele entendeu bem como é que funciona a comunicação política. Qual marketing tem que fazer? Qual a postura pro debate público? Né? Por isso que ele tem tanto sucesso. Mas também, assim... Eu não sei se é algo que a gente possa postar nossas fichas. Porque, enfim, é esse tipo de político que vai cair pra lá ou pra cá, de acordo com a ocasião. Agora ele tá parecendo mais de esquerda. Porque foi conveniente o apoio do Lula. Mesmo que a galera mais à direita do Rio de Janeiro saiba que, na real, na real, ele não é Lula. Então ele também não cola nele o antipetismo. Pra ele foi super conveniente ele ter esse discurso um pouco mais progressista. Mas amanhã vira o vento, ele vira junto. E hoje, porque uma coisa é a seguinte, a galera fala, tá, mas quem é que vai ser o sucessor do Lula? Não vai ser o que o Lula mandar, gente. Uma das coisas boas de ser velho é que algumas experiências a gente tem. Essa era a discussão quando o Brizola tava muito velho e o PDT era um partido relevante. O Brizola morreu, acabou o PDT. Hoje o PDT não é diferente do PSD. Né? Não é. Quem acha que o PDT é um partido de esquerda, tá viajando. Quem acha que o PDT é um partido dunguista, tá viajando. Tem uma ala assim, que é 5%, 3%, é 5% talvez na internet. No mundo real é 1%. Sabe o que é significativo dentro do PDT? A ala bolsonarista. A ala dominante dentro do PDT é uma coisa parecida com o MDB e com o próprio PSD. Centro-direita, aquela coisa assim, né? Na juventude você vai ter um pouco mais de galera de esquerda, que ainda puxa o trabalhismo, o Brizola e tal. Na juventude do PDT você vai ter, sim. E você tem algumas alas mais à esquerda. Correta, camarada. Mas é isso, então assim, o que pode acontecer com o Lula, não é o que o Lula vai dizer, olha, eu quero que fulano seja o meu herdeiro político. O herdeiro político vai ser o que conseguir cooptar o espólio. Nós não sabemos, tô brincando. Mas se disser, não, se amanhã o Lula cair duro, der um infarto, sei lá, capaz, né? Nem uso o livro que isso aconteça, não quero isso jamais, até porque o Schumerdeio ia ser grande. Não é quem o Lula quiser que vai cooptar. É quem tiver mais posicionado pra conseguir pegar. Hoje, a força política é o Eduardo Paes. O que é muito ruim. O que é muito ruim. O PT tem uma dificuldade muito grande de renovar quadro aqui no Rio Grande do Sul. Tem algumas coisas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, agora, eu fiquei muito feliz com a eleição da Natasha, né? Mina Trans, que tava no PSOL, foi bocotada que nem eu na eleição, há dois anos atrás. Foi pro PT, bem indignado com o que fizeram com ela, se elegeu vereadora. Tem o Leonel Rade, que, enfim, aquela vez que eu sofri um ataque fascista, ele, em vez de me ajudar, fez troça, mas ok, né? Vamos levantar uma bandeira branca, o cara representa alguma renovação dentro do PT. Tem o Jonas Reis, em Porto Alegre, embora muito centrado em Porto Alegre, enfim. Alguma coisinha tá começando a aparecer agora. Porque a velha guarda do PT já tá muito velha guarda aqui no Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul, eu vejo poucas coisas, assim, otimistas. Não conheço muito, pode ter muita coisa que eu não tô conhecendo. Eu vejo com bons olhos a Natália Bonavides, lá no segundo turno. Acho que ela tem um carisma muito grande, acho que é bem jovem, talvez consiga dar uma renovada. Mas, assim, não há ninguém muito bem posicionado. Não há ninguém muito bem posicionado. Então me preocupa essa situação. Por quê? Porque nós temos que estar bem posicionados. Pra cooptar essa desilusão. Grande vencedor dessas eleições, galera, foram as abstenções. Grande vencedor foram as abstenções. Então, assim, nós temos que fazer essa galera participar. Seja construindo um movimento junto com a gente, seja pelo menos mobilizando a votar. Saca? Porto Alegre, o Melo quase ganhou no primeiro turno. Quase, quase. Sabe o que ganhou do Melo? As abstenções. Os votos inválidos. Saca? Vamos continuar aqui. 60,47% dos votos válidos contra 30,81% do Ramagem. Venceu nas 49 zonas eleitorais. Bem lembrado, chat. Eu comentei ontem. Renato Freitas, excelente exemplo. Baito exemplo. Esquecido dentro do próprio PT. Não se ouve os caciques do PT levantando a bola do Renato Freitas. Sabe? Defendendo o mandado do Renato Freitas. Tem gente, tem. Tem. Eu acho que o Renato Freitas é o mais promissor. Eu não lembro, às vezes, do Renato Freitas justamente por isso. Porque ele está tão à esquerda do PT, que às vezes a gente esquece que ele é do PT. Mas que bom que tem o Renato Freitas. Do Rio de Janeiro. E venceu, inclusive, a virulência bolsonarista. Então, sem dúvida nenhuma, é um resultado espetacular. Prefeito pela quarta vez. E Bolsonaro e o PL, Reinaldo? Bom, Bolsonaro amargou a derrota no Rio de Janeiro. Seu berço político. Ainda anteontem estava lá dizendo, vamos ver se o presídio vai comemorar a vitória do Paes. Com aquelas grosserias habituais. É, mas assim, o Reinaldo tem razão por falar do Rio de Janeiro, mas não foi um fiasco no Rio de Janeiro. Longe disso. E o PL patrulou no Brasil, gente. Assim, isso só deixou mais claro uma coisa. Tamanho do Lula. Consegui ganhar aquela eleição há dois anos atrás. Porque o que a gente viu no interior, que é onde eu vivo, os candidatos do PT escondendo o partido. Escondendo as cores, escondendo a estrela, escondendo o Lula. O Lula. Teve felicidade que os prefeitos não falavam do Lula porque o candidato que estava contra ele estava falando, esse aí é o candidato do Lula. Esse aí é o candidato do Lula. Ele dizia, não, que isso, não sou do Lula. Alguma coisa errada não está certa, gente. Entendeu? Um cara que está no PT, é candidato a prefeito, e o outro dizer, esse aí é o candidato do Lula. Como uma coisa que vai desabonar um candidato. Alguma coisa errada não está certa. Pô, nós estamos com menos de 7% de desemprego formal. Renda do trabalhador subindo. Não dá para dizer que você é o candidato do Lula? Alguma coisa errada não está certa. Eu vou falar disso mais para frente, mas vamos lá. Ele vai falar do PT, eu imagino. Entrou de cabeça na campanha do Alexandre Ramagem e não adiantou. O seu objetivo era evitar a vitória do Paes no primeiro turno e ela se deu por mais de 60% dos votos válidos. Então é claro que isso é uma derrota. O PL, o Valdemar Costa Neto, dizia que ia fazer mil prefeituras. Depois, não, farei mil e quinhentas. Acabou fazendo 523. Sim, é um número razoável, mas muito longe da sua pretensão. Capitais, primeiro turno, Rio Branco e Maceió. É, o PL não fez tanto, gente, antes de deixar ele continuar, porque a gente também tem que avaliar o seguinte, tem outras forças tradicionais no interior, onde esse tipo de partido, porque o PL é um partido de ocasião, né galera? O que é o PL? O PL, há pouquíssimo tempo atrás, era um partido de terceira ou quarta grandeza. Ele foi catapultado por esse movimento bolsonarista. No interior, os bolsonaristas não estão necessariamente no PL, gente. O que nem eu acabei de dizer. Aqui na minha cidade tem um monte de bolsonaristas dentro do PDT. E eles estão no PMDB, eles estão no PSD, eles estão ainda no União Brasil, porque naquela passagem lá pela União, alguns foram, acabaram ficando e por lá ainda estão. E aí a gente olha algumas máquinas eleitorais no interior que são muito fortes, o próprio MDB é uma delas, mas tem o PP, tem a máquina eleitoral forte, tradicional, antiga, e tem outros. Então assim, é lógico que o Valdemar estava hipervalorizando o passe, porque no final das contas o PL é um partido de ocasião, né? Que está onde está por causa desse movimento bolsonarista. O Valdemar de Maceió nem se deve tanto ao PL, mas ao candidato mesmo, o JHC, que é muito bem avaliado localmente, tem apoio de Arthur Lira e de outras lideranças. Mas o PL disputa em nove capitais. BH, Fortaleza, Cuiabara, Caju, Palmas, Goiânia, Belém, Manaus e João Pessoa. Muito melhor que o PT, por exemplo. Cara, a campanha da Maria do Rosário, do PT em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, foi uma tragédia. Se olha o gráfico das pesquisas com a evolução ao longo do tempo, aquilo vai caindo assim, caindo, 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 ininterruptamente. Não tinha um jingle chiclete rodando para as criancinhas andarem na rua cantando e para ficar colando na cabeça das vovós. Sabe, ficou circunscrito aos bairros classe média do centro de Porto Alegre, que a gente sabe que historicamente são de esquerda. Ou seja, nos seus já redutos. Não desceu para a vila como tinha que descer. A gente espera que agora no segundo turno vire muito. Vamos torcer para isso ser uma estratégia. Não, vamos garantir os nossos no primeiro turno. Vamos segmentar bem os nossos no primeiro turno. E aí no segundo turno fazer uma outra campanha. Pode ser. Vamos ver. Porque essa mesma tone que eu vi em outras capitais não foi muito diferente da campanha do Bolo de São Paulo. Uma campanha meio chocha. Uma campanha, sabe, sem sangue nos olhos. Uma campanha que não dialoga com as circunstâncias políticas polarizadas que nós estamos vivendo. A impressão que eu tenho é que como é uma coisa meio geral, foi uma opção política do PT, de marketing eleitoral, fazer essa linha aí. Sabe, uma linha que para mim foi ruim, ruim. E agora mudar completamente para uma campanha de três semanas, acho muito arriscado. Então eu penso assim, o PT não demonstrou interesse em virar o quadro nas eleições, preparando-se para as eleições. O Lula e sua turma ficaram muito mais preocupados em articular o governo, que já é bastante coisa e bem difícil. E eles tiveram muita dificuldade com isso. E a articulação política eleitoral, eles centralizaram em alguns pontos que eles tentaram manter por entender que já tinham mais chance, sem ter a perspectiva de avançar naquelas áreas que eles já tinham espaço lá atrás e que perderam. Enquanto que, por outro lado, o PL, e não só o PL, mas toda a direita bolsonarista, que como eu disse, não está só no PL, que não está no governo, não está preocupado em governar, se preocupou apenas em se articular para vencer nas eleições. E obtiveram uma vitória acachapante. No UOL eu explico por que as vitórias mais prováveis aí são Cuiabá, Aracaju e Palmas. Nas outras cidades a coisa é bastante difícil. E Lula, Reinaldo, e o PT? O PT fez 182 prefeituras em 2020. Pouco, número ridículo. Desta vez 253, cresceu. Cresceu, mas muito menos do que imaginava crescer. Perdeu uma cidade importante, como Araraquara, por exemplo. Vai disputar o segundo turno? Então, um partido que já teve mais de 400 prefeituras, gente. Então, por isso que a gente tem que olhar não só a foto, a gente tem que olhar o filme. Entende? Saiu ali de cento e tantos para duzentos e poucas, mas já teve mais de 400 prefeituras. Esse é o dado. E outra coisa. Há de haver um erro na comunicação e na forma política do PT? Porque quando a gente olha os números da nossa economia, os números são positivos. Isso não foi utilizado corretamente. Não foi instrumentalizada a figura do presidente Lula. E isso diz outra coisa para a gente também. Veja como essa melhora é insignificante ou pouco significativa na vida real do trabalhador. Porque a gente dizia, olha, o desemprego formal está em menos 7%. Bom, você continua trabalhando por um salário que não dá conta, você continua trabalhando menos horas do que você necessitaria para se dar bem, assim, pelo menos minimamente. A qualidade do emprego é péssima. Grande informalidade. Grande desalento. Então, assim, por mais que os números sejam bons da economia, na prática, na vida do pobre, galera, sabe? É, melhor é, será? A melhora é tão pequena que se botarem uma pilha fraca na cabeça da pessoa, a pessoa até se convence que não, que na verdade piorou. Então, aí, se você junta isso com uma comunicação política que não explora isso melhor, aí é nadar de braçada. E foi isso que aconteceu. Campanhas ruins de marketing que não exploraram isso. E sem a exploração disso, o outro lado explorando, a melhora é sutil. Não melhora para todo mundo. Isso é um dado macroeconômico. Na vida de uns, melhora. De outros, piora. Depende do lugar. Depende da cesta de produtos que consome. Então, se a direita instrumentaliza melhor o discurso, mesmo que a economia esteja melhor, as pessoas vão dizer, não, mas está pior. E vão dizer, não, mas tu não está vendo que está pior? Vão se convencer disso e ainda vão ficar contra. Entendem? Isso ficou muito ruim para o PT. Quatro capitais, Fortaleza, Porto Alegre, Cuiabá e Natal. Aqui, vencer em Fortaleza é bastante possível. Nas outras cidades, é difícil. De qualquer modo, o Lula... É, assim, vencer não só em Porto Alegre, São Paulo, mas em geral, o que tem que estar entre os objetivos da comunicação política agora aqui para frente? Em média, nós tivemos 30% de abstenção. A grande vencedora das eleições é a abstenção. As pessoas encheram o saco. Isso é abstenção nível de pandemia. As pessoas regularizam ali na hora, pelo próprio título, tá? Se não regularizar na hora, esqueci, a multa é mínima. Quando a pessoa precisar daquilo para alguma coisa, aí a pessoa regulariza na hora e paga a multa. Então, assim, as pessoas já se ligaram que ninguém é obrigado a votar no Brasil. Você é obrigado a participar do processo, nem que seja depois, tempo depois, regularizando ali no aplicativo. O que é muito simples. E as pessoas deixaram o saco. Saca? Vejam, isso representa, gente, a falência da democracia burguesa por completo. Se tanto faz em quem você vai votar, a pão da pessoa passar uma vida sem votar e foda-se porque isso não muda nada na vida dela, que democracia é essa? Se simplesmente a pessoa não vota porque acha que não faz sentido nenhum, não muda nada e a pessoa passa ano e mais ano e mais ano e ela só ratifica essa sua opinião porque pra ela não muda nada. Que democracia é essa? Que mané o povo no poder é esse? Então ou a gente começa a conseguir mobilizar esses 30% que estão cagando pra eleição ou também não temos como começar. Sabe? As pessoas têm que tirar a bunda de casa pra ir votar. Sabe? Tem que tirar a bunda de casa pra ir votar. A pessoa tem que achar que aquilo vai influenciar na vida dela de alguma maneira. Nós já temos 30% que estão convidos que não. isso só mostra como a democracia burguesa é uma farsa. Nós temos que explorar isso também. Não só pra fazer as pessoas votarem mas se assim não quer votar então pelo menos se organiza porque a vida sem a militância política é uma vida condicionada àquele que faz militância política. Então nós temos que mobilizar essas pessoas de algum jeito. Tem Eduardo Paes no Rio de Janeiro que ele apoiou e o PT apoiou tem o João Campos em Recife um dos campeões nacionais de voto né então sim há conquistas também mas para quem tem o governo federal e para quem faz um bom governo vocês sabem que eu acho que faz um bom governo por que você fala isso? Eu falo isso por causa do crescimento econômico eu falo isso por causa do desemprego eu falo isso por causa da renda do salário eu falo isso por causa da inflação né então acho que faz um bom governo mas é claro que a gente vê que há grandes dificuldades aí para o partido ganhar ainda a capilaridade né ou ganhar de novo porque enfim passou por um processo traumático no passado mas o fato é o bom governo do Lula não se espelhou no resultado municipal como se esperava e eu acho que passa por isso as campanhas com opções ruins de marketing ruins de marketing eu não me conformo do Melo que afundou Porto Alegre ter utilizado a incompetência dele como trunfo de marketing político porque foi isso tá gente você que não é aqui do Rio Grande do Sul foi isso o Melo pegou a própria incompetência que literalmente afundou Porto Alegre e usou isso como mote de campanha porra o marqueteiro só pode ser genial o marqueteiro que conseguiu isso só pode ser genial não tem cabimento isso quer dizer que o Lula vai perder eleição em 2026 não eleição municipal não é preditora de eleição presidencial agora a composição do congresso em grande parte se deve a resultado de eleições municipais é por que? por que isso que o Reinaldo tá falando porque eleição pra deputado federal é trabalho de formiguinha dos vereadores então a eleição municipal elege os vereadores e aí depois os deputados e do Centrão que é quem majoritariamente domina o congresso vão nesses vereadores vão nesses prefeitos cooptam grandes massas de articuladores políticos locais com muita grana bota essa turma toda a trabalhar e isso se converte em voto então agora o Centrão fez o pé de meia pra eleger eles e manter os seus mandatos daqui a dois anos aquilo que acontece com as câmaras municipais tende a se refletir no congresso e câmaras ligadas evidentemente a prefeitos então quando a gente olha o conjunto da eleição é claro que direita e mesmo a extrema direita tem um peso importante nessa eleição no conjunto os conservadores venceram a eleição e o conservador que sai muito bem também nesse cenário é Tarcísio de Freitas porque Jair Bolsonaro havia abandonado Ricardo Nunes o Tarcísio se abraçou Ricardo Nunes conseguiu levá-lo para o segundo turno contra Guilherme Boulos esse também com uma votação maior agora do que obteve na eu não vejo tração no Tarcísio ele não é uma figura com carisma para disputar uma eleição presidencial o Lula não é entende porque ele é o tipo do político de sempre do centrão agora está agarrado no bolsonarismo porque é ocasião eles são oportunistas mesmo mas a eleição presidencial tem que ter esse elemento personalista por isso que o Lula ganhou que é muito forte isso no Lula Tarcísio não tem na eleição passada em 2020 e vamos ver as simulações de segundo turno antes indicavam a vitória do Ricardo Nunes mas agora o cronômetro volta lá para o comecinho e se tem não uma nova eleição mas uma nova disputa e assim sem derrotismo eu acho que em São Paulo a situação aqui em Porto Alegre é muito mais difícil para Maria do Rosário do que para o Boulos em São Paulo é difícil para caramba para o Boulos o favorito é o Nunes mas dá para virar só tem que mudar a comunicação política tem que mudar a postura tem que mudar a postura de rua tem que fazer diferente do que foi feito no primeiro turno mas dá para ganhar dá para trabalhar para aumentar a rejeição do Nunes eu acho que é um dos caminhos se eu fosse solicitar algo para o meu marqueteiro e eu acredito que a campanha do Boulos não deve ser uma campanha sem dinheiro eu ia dar um jeito de explorar melhor os bons resultados do Lula e o apoio do Lula e trabalhar para aumentar a rejeição do Nunes além de codificar a linguagem para conseguir ter mais penetração junto da classe trabalhadora e eu penso fazer isso como? com uma comunicação mais direta um formato mais adequado para o século XXI sabe? o Boulos já fez isso em outros momentos e sabe fazer campanha de internet por exemplo só tem que mudar aquela pegada do eu sou um bolo dos ursinhos carinhosos para uma pegada mais sangue nos olhos eu acho que o ambiente político está demandando isso sabe? acho que não é esquerdinha paz e amor que vai vencer a eleição e aí soma isso a melhorar mais a instrumentalização do Lulinha soma isso trabalhar os pontos fracos do Nunes para aumentar a rejeição dele dá para ganhar em São Paulo difícil mas dá para ganhar em São Paulo e com isso a gente vai acabando tá gente porque enfim faltam aí três segundos aqui do nosso corte então já vai encerrando tá como eu disse assim muita coisa para a gente avaliar e antes de encerrar a esquerda radical bom a esquerda radical gente eu não vejo nada de promissor entre os trotskistas que participam das eleições eu estou falando PCO PSTU eles têm uma postura excessivamente sectária e no caso do PCO ainda são uma fração não reconhecida do PT o que torna a coisa ainda mais bizarra então não vejo ali nada de promissor eles sempre vão estar ali ocupando o lugar que eles ocupam vão fazer mais ou menos a votação que eles fazem o PCB tomou um golpe muito grande com o Racha a gente não sabe ainda o que vai ser do PCBR penso que eles estão tentando regularizar formalmente a sigla deve ser um processo difícil não sei se daqui a dois anos isso já vai estar concluído não sei qual vai ser a postura do partido se fazer a mesma coisa que fizeram agora de apoiar candidatos por exemplo do PSOL que eu vi eles fazendo isso com alguma frequência que eu não vejo como contradição nenhuma ou se vão tentar se infiltrar em algum partido para participar mais diretamente das eleições como uma tendência ou como nomes solo não sei acho que também está mais embaçada a coisa nesse grupo seja no PCB seja no PCBR pela situação que se formou a UP parece estar em uma posição um pouco melhor mas está ainda muito aquém do que a gente precisa eu tinha ficado mais otimista por exemplo com a campanha da Vivi Mendes há dois anos atrás em São Paulo e isso não se converteu nos votos do camarada CNS agora por exemplo 6 mil votos para São Paulo é muito pouco gente é muito pouco gente sabe é pífio ah mas está fazendo um trabalho bacana na rua está em todo lugar está marcando presença massa não está conseguindo converter isso em mobilização também tem que começar a pensar o que está faltando o que está faltando eu penso que a gente tem que se imobilizar influenciadores não podemos brigar com a realidade eu não estou falando de mim eu muito antes de ser influenciador eu sou militante político eu já participei de eleição muito antes de o canal ter alguma abrangência coisa assim então não estou falando de mim eu já dei as minhas tenteadas mas quem tem audiência para caramba sabe quem faz muita muita visualização eu acho que tem que começar a pensar nem todo mundo tem perfil eu não estou aqui cobrando ninguém eu estou apenas dizendo olha quem tem perfil e tem grande audiência tem sim que se colocar a disposição se eu estou falando do Santinelli acho que sim seria um bom exemplo acho que ele tem audiência para isso acho que tem audiência para isso aí vai lá vai lá se candidata faz 200k de votos você elege pela UP muda de patamar a militância da UP no Brasil inteiro se a UP tiver um deputado já muda de patamar se tiver uma na outra tem mais já muda daqui a pouco já tem verba daqui a pouco já tem espaço em debate já tem espaço na TV muda o patamar porque se é verdade que nós não vamos fazer a revolução ganhando eleições burguesas também é verdade que se a gente não ocupar esses espaços e não demonstrar poder de mobilização de engajamento o espectro político vai sendo empurrado cada vez mais para a direita e aí como é que nós vamos mobilizar alguém para uma revolução enquanto que no debate público de massas o comunista é o cara do PT entendem nós temos que pelo menos passar um recado nas eleições para além de mobilizar de fazer o debate etc qual é o recado que a gente tem que passar estamos crescendo estamos chegando o monstro saiu da jaula não precisa sair lavando a eleição mas tem que mostrar olha só olha quanto que nós crescemos da outra aí alguém vai aqui dizer não, mas a gente cresceu gente cresceu massa pouco gente pouco ah Humberto mas é um trabalho de longo prazo não, não, não não pode ser eu também já pensei assim nós não temos tempo para ficar pensando no futuro tem que ser na próxima tem que ser daqui a dois anos entendem? não é para o futuro não é lá meu Deus no futuro não vai ter futuro caralho que futuro vocês já se ligaram o que está acontecendo já se ligaram o mundo está desabando galera nós estamos respirando fumaça de planta queimada de bicho morto é enchente toda a troca de estação essa pessoa morre é barranco deslizando é um calor do cacete é um frio do caramba está tudo desregulado então não dá eu estou defendendo uma coisa para nós pragmatismo vamos engolir uns sapos vamos fechar firme no nosso programa vamos deixar continuar se fortalecendo uma vanguarda ideológica que a gente já tem um embrião disso para ir conduzindo a ação da galera e vamos começar a combinar entre nós as coisas bandeira branca camisa da amizade costurar os pauzinhos e se tem que ser com influenciador se é o que tem que seja que seja vamos deixar de purismo o que que é o influenciador galera se você mete vídeo todo dia e você passa de 100k todo dia te candidata te candidata você tem chance São Paulo você tem chance Rio de Janeiro você tem chance se você já está nesse patamar te candidata tá enfim isso é só uma uma linha uma ideia tem outras coisas para fazer não é só isso tá Humberto dizendo que essa é a fórmula não tá não a gente tem que deixar muito óbvio não tem um caminhão de coisa que dá para fazer isso é só um exemplo tá só um exemplo que eu estou dizendo agora por quê porque nós temos que começar a demonstrar força não dá para ficar esperando para amanhã tá bom galera era isso hoje você gostou curte, compartilha deixa like enfim te inscreve aí se não é inscrito se quiser colaborar aqui no comentário fixado todas as formas você vai encontrar e era isso falou valeu tchau tchau e até a próxima